Oi, eu sou a Milib e esse é o Minuto B3 do dia 30 de novembro de 2021. Você confere agora o que aconteceu de mais importante na Bolsa do Brasil. Hoje aconteceu por aqui um toque de campainha super especial. A 100 Women in Finance comemorou seus 20 anos de existência por aqui. O grupo começou com três mulheres que trabalhavam com fundos em Nova York. Atualmente, já são mais de 15 mil membros. A iniciativa é focada em apoiar mulheres que trabalham no mercado financeiro. A missão principal é fazer com que 30% dos cargos sênior e executivos sejam ocupados por mulheres até 2040. E já está disponível para negociação o primeiro contrato futuro de soja que tem como referência o preço do grão brasileiro. O produto é resultado de uma parceria entre a Bolsa de Chicago e a B3. O mercado futuro é uma opção voltada para investidores mais experientes. O contrato futuro de soja Brasil já está disponível para negociação com o código SOI, S-O-Y. E o Ibovespa B3 fechou a terça-feira em queda, de 0,87%, aos 101.915 pontos. A empresa que teve o melhor desempenho do dia foi a CCR, com alta de 6,95%. E o dólar comercial teve média no dia de 5,619 reais, tanto para compra quanto para venda. Já o euro teve média no dia de 6,325 reais para compra e 6,328 reais para venda. Os dados são do Banco Central do Brasil. O Minuto B3 vai ao ar de segunda a sexta-feira no B3Cast, nas nossas redes sociais e em tvb3.com.br. Boa noite, bons negócios e até amanhã! Boa noite, bons negócios e até amanhã!